Estamos de volta com a Opinião Minas, hoje falando sobre o Barroco Mineiro e o nosso entrevistado, que fala nesse segundo bloco, Eugênio Ferraz, diretor-geral da imprensa oficial. Eugênio, a gente falava sobre preservação no bloco anterior, a importância da preservação dessas obras, desses monumentos históricos. Nós fomos até com Gonhas para ver como estão essas obras dos Doze Profetas, que a população já adotou e não aceita que saia de lá. Vamos ver a reportagem. É beleza de encher os olhos. A cada pedra, monumento e escultura, detalhes que impressionam. Nas capelas localizadas no alto da cidade, estão os passos da paixão de Cristo. As obras feitas por Aleijadinho entre 1796 e 1799 mostram o caminho de Jesus ao Calvário. 64 imagens compõem as cenas sagradas. Esculpidos em cedro rosa, os últimos passos de Jesus acompanhado dos apóstolos. Riqueza que atrai olhares do mundo. Este grupo francês ficou impressionado com o estilo da arte mineira. Pergunta a Madame Surrot o que ela mais gostou. A francesa diz que foram as estátuas dos profetas ao ar livre. Nas palavras dela, muito elegantes e cheias de detalhes. Os 12 profetas foram esculpidos em pedra sabão quando Aleijadinho já sofria deformações pelo corpo. A obra é considerada a mais importante do artista e foi reconhecida pelo Unesco como patrimônio da humanidade. As peças estão situadas ao ar livre, bem em frente à Basílica do Senhor Bom Jesus de Matosinhos. Embora nós temos os vigilantes aqui com a guarda, nós temos também a população. O que estiver passando na hora e alguém estiver fazendo algum vandalismo, com certeza, eles chamam a atenção, chamam a polícia, chamam a guarda, eles chamam a atenção da pessoa que está fazendo. Então, todas as pessoas são parceiras nessa questão da vigilância. A população está extremamente atenta a qualquer sinal de perigo com relação a essas peças, porque elas se apoderaram disso. Isso faz parte da identidade do Congonhas, não só de Congonhas, mas de Minas e do Brasil. Afinal, esse conjunto foi eleito imagem de Minas. Então, a imagem de Minas tem que ser preservada, tem que ser cuidada com muito carinho. Eu achei bastante interessante, porque faz parte da nossa cultura e, às vezes, a gente fica tão afastado, tão preso a BH e uma oportunidade a gente vem conhecer, porque é uma construção maravilhosa, muito bonita. E com essa comemoração dos 200 anos, eu achei importante também participar, vir ver, conhecer. Fiquei imaginando como o trabalho que eles tiveram, a capacidade de criar essas coisas aí. Eu acho que hoje isso não existe mais, né? É tudo maravilhoso. Você vê que vem gente de fora para poder admirar toda a nossa beleza, toda a nossa riqueza. Você vê que é muito maravilhoso, né? Eu adoro. Você vê que há um sentimento de posse daquilo. Claro, claro, claro. Quando isso começa a aflorar, as coisas mudam. As pessoas têm muito orgulho. E por falar em orgulho, Eugênio, a gente estava comentando sobre as várias obras, sobre a história de Aleijadinho. E uma delas você trouxe aqui para a gente, que é o Aleijadinho Pop. De onde veio essa ideia? Esse trabalho foi feito por uma artista de São Lourenço, Simone Ribeiro. Ela se baseou nas imagens do Aleijadinho, de Congonhas, dos Passos da Paixão. E aqueles passos que faltam, ela buscou em outros lugares imagens e colocou da cabeça dela as cenas feitas como se os passos continuassem. Esse trabalho foi muito elogiado pela professora Miria Ribeiro, talvez a maior especialista em barroco atualmente no Brasil, o que deu credibilidade para que fosse feita essa edição com opinião de alguns autores renomados. Foi tão grande o sucesso desta coleção que ela foi exposta inicialmente em ouro preto na Casa dos Contos, quando nós dirigíamos lá, depois no Palácio das Artes, aberta pelo vice-governador Anastasia. E em seguida, no Rio de Janeiro, ela foi doada para uma igreja recém-recuperada após incêndio. Uma igreja bissecular e hoje esses quadros ostentam o interior da igreja como os passos da paixão. Além de todo o trabalho artístico, há também um trabalho de história, né? Todo um trabalho de pesquisa, contextualizando os passos com as figuras feitas pelo Aleijadinho e algumas acrescentadas por ela com detalhes do artista. Esse é só mais uma obra. Mais uma obra, exatamente. Há inúmeras obras. Por exemplo, Márcio Jardim fez um trabalho fantástico de recuperação e análise de acervos de obras do Aleijadinho pelo país todo. Ele tem ali a apresentação de coleções, inclusive particulares e desconhecidas do grande público. A gente estava falando sobre a preservação, isso inclusive até o diretor de patrimônio de Congonhas fala que a população é a fiscal dessas obras. No seu trabalho de preservação pelo país, vocês já fizeram vários trabalhos de restauração. Como é isso? Olha, quando as pessoas daquele entorno se apropriam de algo, seja uma obra recém construída ou de uma obra recém restaurada, muda tudo. Porque eles passam a ser exatamente os fiscais daquela preservação. Caso, por exemplo, de pichações. Há cerca de um ano, nós fizemos a recuperação de toda a fachada da imprensa oficial. Ela agora está iluminada e não é mais pichada. Porque as próprias pessoas ali no entorno fiscalizam, tomam conta, denunciam. E tudo isso somado a um trabalho feito com uma tinta especial, anti-pichação. Isso em relação à fachada. Em relação à fachada. Em relação às obras de arte, quanto mais expostas, eu acredito que mais bem protegidas elas estarão. Quanto mais as pessoas souberem que elas existem. Exatamente. Quanto mais as pessoas tiverem acesso aos bens culturais. Caso, por exemplo, da Praça da Liberdade, onde talvez seja um dos maiores trabalhos de preservação e recuperação cultural do mundo. O circuito cultural da Praça da Liberdade é uma coisa fantástica. Você não encontra esse lugar em um conjunto tão grande de edificações e obras de arte e exercício de educação, cultura e cidadania ao mesmo tempo. Levar isso para as escolas também seria importante, né? Sem dúvida nenhuma. Porque as crianças são as maiores educadoras dos pais. Sem dúvida. Exatamente. As crianças são os nossos fiscais do futuro. A gente estava falando do Aleijadinho especificamente. Existem obras dele fora do Brasil. Sim. Em outros países. O que faz com que as pessoas admirem tanto essa obra feita em Minas Gerais? É exatamente o estilo único do Aleijadinho, num contexto de uma época e o resultado disso. Você contemplar uma obra do Aleijadinho é algo completamente diferente do que contemplar uma obra de arte comum. Ou mediana, digamos assim. Há casos tristes em Minas Gerais de despojamento de igrejas, de obras sacras, inclusive do Aleijadinho, levadas para outros estados e até para fora do Brasil, para colecionadores que, e isso é patológico, isso a medicina explica, a psiquiatria explica, o sujeito mantém aquilo só para o seu prazer, a sua visibilidade. Até porque, se ele der conhecimento disso, ele fatalmente será processado, preso e terá o bem devolvido à sua origem. Existe um grande trabalho de investigação para que essas obras sejam recuperadas, né? Existe. Porque são trabalhos roubados, né? Muitas vezes de igrejas. Já de alguns anos para agora, a Coordenadoria de Proteção do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais têm feito um trabalho fantástico, exemplar para o Brasil, exemplar para a América do Sul, no sentido desse resgate. É um trabalho fortíssimo em conjunto com Polícia Federal, Polícia de Minas Gerais, patrimônio histórico, estadual e federal, buscando retornar às origens aquelas obras subtraídas. Falando da arquitetura, né? A gente considera, e a história considera, a Igreja São Francisco de Assis e Ouro Preto, a obra máxima da arquitetura feita por Aleijadinho, que é uma igreja que hoje está preservada. Sim. Ela é uma das duas únicas igrejas no Brasil com a fachada convexa. A repetição dela, em termos de fachada, você encontra em Belém do Pará, na igreja de Nossa Senhora das Mercês, no conjunto dos mercedários. E ela é moldurada por aquele frontão feito pelo Aleijadinho e ela se torna a única no mundo. Eugênio, obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu conversei com o Eugênio Ferraz, que é diretor-geral da imprensa oficial de Minas Gerais, nesse dia tão importante para Minas Gerais, que é o dia do Barroco, dia 18 de novembro, instituído pelo governo de Minas Gerais e que no ano que vem vamos comemorar 200 anos de Aleijadinho. Exatamente. Eu agradeço muito a oportunidade e é um privilégio muito grande estar aqui nesse 18 de novembro de 2013. Falaremos ainda ao longo do ano sobre essa história de Aleijadinho, sobre a preservação e a importância dessa obra toda para o nosso país, claro. Isso. Obrigada, viu, Eugênio? Obrigado a você. O Opinião Minas de hoje está terminando, mas você encontra outras informações na nossa fanpage e pode rever esta e outras entrevistas também no nosso canal do YouTube. Acesse e aproveite para curtir a nossa página. A gente se vê amanhã, às oito e meia da manhã. Bom dia e até lá. O Opinião Minas de hoje está terminando, mas você encontra outras informações na nossa página. A gente se vê amanhã, às oito e meia da manhã. A gente se vê amanhã. 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 O Opinião Minas de hoje está terminando, mas você encontra outras informações na nossa página. O Opinião Minas de hoje está terminando, mas você encontra outras informações na nossa página. O Opinião Minas de hoje está terminando, mas você encontra outras informações na nossa página. A gente se vê amanhã.